Fala galera, beleza? André da MeshBR, bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal E galera, tô trazendo aqui novamente vídeos para o canal de unboxing aí, unpacking, que vocês curtem Então, o da vez aqui a gente vai fazer, vai abrir esse deck aqui de M19 do Sarkand, tá? Então a gente tem nessa coleção, a gente tem 5 decks, esse aqui vai ser o primeiro, tá? Então, confira os próximos vídeos que vai sair no canal, que eu vou filmar os outros 4 também, beleza? Mas antes de eu começar, com certeza, roda a vinheta! Antes de começar, galera, gostaria de passar para vocês aí um cupom de desconto lá da MTG Ideal Que você sabe que é a loja parceira aqui do canal, então o link vai estar aqui na descrição, a mtgideal.com.br Vai estar aparecendo aqui na tela o cupom de desconto 5%, MeshBR5 Vai estar aparecendo aqui na tela, então é só você colocar lá na hora do seu pedido que você vai ganhar 5% Ou seja, lá no Saida Ideal, tá tudo 10% de desconto a loja inteira Se você pedir ainda por depósito bancário ou transferência, você ganha mais 4% E aqui no canal, você que é inscrito, ganha mais 5%, ou seja, é 19% de desconto É muito desconto, então vale a pena assistir esse vídeo, corre lá, faz seu pedido, beleza? E garante aí os 5%, agora vamos lá para a abertura Vamos então iniciar aqui a abertura do nosso deck do Sarkand Um de muitos que a gente vai abrir aí, são 5 nessa coleção de M19 E se eu não me engano veio um booster agora só, mudou um pouquinho a regra aí Então são 5 planinautas, 5 decks né, diferentes, mais e um booster apenas né Então vamos começar aqui pelo Sarkand, já está bem difícil de começar a abrir Já estourei a caixinha inteira Está aqui então Aqui é outro desafio, é tirar o Sarkand Eu nunca vi como é complicado, depois eu com calma eu tiro Então deixa eu focar aqui para vocês, está dando reflexo ou não, beleza Então temos aí o Sarkand, ele não é muito bom né, o outro é muito melhor Planinauta aí de 6 manas, entra com 5 de lealdade Mais 2 ele causa 1 ponto de dano a cada oponente e a cada criatura que eles controlam Tirando 3, causa 4 pontos de dano no jogador no planinauta E tirando 9 marcadores, procurou a quantidade de cards de criatura do tipo dragão no seu grimório E coloca no campo de batalha e depois embaralha seu grimório Então ele não é ruim, não é bom, mas também não vê jogo no standard Pode ser que commander, alguma coisa, pode ser que seja divertido Ou fazer um deck de dragão aí, seja divertido usar ele, beleza Mas vamos que importa né, que a gente quer A gente quer booster, a gente quer ver o que a gente vai abrir aqui Será que a gente vai abrir um unicobolas Nossa seria da hora abrir um unicobolas hein Os manuais de magic né, que nunca serve para nada Aqui que a gente não usa Tem as cartas que vem, eu vou abrir vai para vocês Tem algumas cartas que vem exclusiva nesses decks de planinauta Que elas não saem em booster tá Que tá complicado abrir hein Aí, beleza Eu vou passar rapidamente aqui tá, para vocês Então temos o nosso clássico dragão de shiva Eles não vêm em booster né Ele, ele vem exclusivamente aqui nesse deck Essa aqui também, a que passou não, a primeira que passou não Essa aqui também é exclusiva desse, desse deck né Vocês podem ver pela numeração aqui embaixo Não sei se dá para ver ó, 298, 280 né Temos mais uma dela Aí temos os terrenos básicos né, vamos ver Temos, tirar os terrenos básicos aqui, beleza Aí temos ato de traição, isso vem em booster, isso aqui também vem em booster Vamos tirar, isso aqui também vem nos boosters Também vem nos boosters Golpe relampejante Acho que, deixa eu dar uma olhada aqui Acho que tudo isso aqui, eu acho que todas essas outras, elas vêm nos boosters Deixa eu só confirmar não, aqui não vem em booster, ó Pela numeração 297, um jinete do dragão, deixa eu focar aí, beleza Mais um, mais um, mais um, temos quatro dele Esse aqui também não vem nos boosters Filhote de Sarkand Temos três dele aí Três, é isso? Três filhotes e quatro jinetes, beleza Agora vamos né, ao que importa Que é o nosso único booster desse vídeo né Vamos ver Será que a gente tira alguma coisa bem legal aqui Vamos fazer assim, uma por uma pra gente Opa, bati na câmera, desculpa Temos uma besta, um estiolaramente Um javali Uma barreira da neva Obter vingança Armadilha de raízes Eletrificar Cadáver ambulante Dragonete trinchador Aí vamos começar com as incomuns Temos fornecedora do suturador Um zumbi de uma mana Dádiva do paraíso É uma carta boa Tem gente usando ela Eu acho que é uma carta muito interessante Temos um encantador de sátiro E Temos um clérigo arrependido né É uma carta meio ruim Mas vamos ver, vamos ler ela aqui pra vocês Ela tem um custo 2 Ela é um bicho voar 2-1 Sacrifica e exila todos os caras do cemitério do jogador alvo Eu não vejo muito Do jogo E temos um rio sinuoso né Tá vindo aí bastante Os terreninhos duais aí pra Pro pessoal Beleza? E uma ficha de zumbi Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Aí na tela de vocês Vai estar aparecendo As nossas redes sociais Então segue a gente lá Que a gente posta Foto lá no Instagram Também a gente coloca alguns Comentários lá Algumas informações no Twitter E no Facebook Beleza? Então é isso galera Nos próximos vídeos Vou até dar um spoiler aqui pra vocês Cadê? Também vou mostrar aqui Ó Tem todos os outros decks Estão aqui também Que a gente vai abrir aí No decorrer dos próximos vídeos Então Se inscreva no canal Se você não é inscrito Ativa o sininho aí também Pra você receber as notificações Deixa seu like Compartilha com o pessoal Esse vídeo com seus amigos Que é muito importante Pra divulgação do nosso trabalho E é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado E valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho